Em eucalipto, nesta semana, a empresa Eldorado divulgou o registro de uma espécie rara da América do Sul que foi encontrada em suas florestas de eucalipto. Um veado albino foi visto em um ambiente do qual é incomum a presença dele, o que chamou a atenção dos especialistas. A reportagem é do Emerson William. Uma espécie rara e, consequentemente, quase nunca vista. Antes em abundância, o veado campeiro é uma espécie ameaçada de extinção na América do Sul e vivem em grupos cada vez mais isolados. No Brasil, eles podem ser encontrados com uma maior facilidade no Pantanal, mas também estão presentes no Cerrado, Caatinga e campos no sul do país. Em imagens divulgadas nesta semana pela Eldorado Brasil, uma espécie adulta foi vista em inocência, a 140 quilômetros de Três Lagoas. A espécie foi registrada pela primeira vez em 2020 pelas câmeras de monitoramento da Eldorado. De lá para cá, estes animais foram vistos por mais 15 vezes nas florestas de eucalipto da empresa de celulose. Os veados albinos vivem em campos de vegetação aberta e a presença em locais de floresta é incomum, como aponta o professor de medicina veterinária José Maurício Duarte, que é especialista em servídeos e atua na Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp. Talvez esse animal esteja relativamente protegido, porque ele está em áreas de recomposição de floresta de eucalipto, que tem um sombreamento maior. Então, esse sombreamento maior pode ser benéfico para esse bicho, porque essa espécie é uma espécie de campo, é uma espécie de cerrado aberto. Então, é uma espécie que tem muita incidência solar. Então, os animais albinos teriam pouca capacidade de sobreviver nesses ambientes muito abertos. E esses ambientes com eucalipto podem, nesse caso, facilitar a sobrevida desse bicho. O albinismo nestes animais é uma condição que, além de rara, os tornam ainda mais vulneráveis a uma mortalidade precoce, como aponta o pesquisador. O albinismo é um gene recessivo, muito conhecido. Ele ocorre em humanos, ocorre em várias espécies de animais. E os animais não têm a pigmentação, a melanina. Então, eles são completamente brancos, os olhos vermelhos, enfim. O pibaldismo é simplesmente um clareamento do pelo, mas os olhos, por exemplo, são escuros. Ele tem pigmentações em algumas regiões do corpo, enquanto o albino não tem. E, na verdade, o albinismo é uma característica fenotipicamente não muito favorável para essa espécie. Ele induz uma alta frequência de carcinomas, de câncer, porque eles não têm proteção na pele. Então, qualquer incidência solar, eles se queimam. Esta espécie foi vista em novembro do ano passado, mas a empresa precisou realizar um estudo aprofundado para averiguar e confirmar as suspeitas de que seria realmente um veado albino. Os chifres vistos na imagem indicam que o animal é macho. Isso porque eles só crescem quando há um nível elevado de testosterona no corpo, chegando a ter seis, três em cada ponta, quando adultos. Uma curiosidade é que os chifres nascem e caem sazonalmente. O período de queda ocorre geralmente no mês de maio e termina de crescer por volta de setembro. Os veados campeiros pesam até 30 quilos, são herbívoros e se alimentam apenas de vegetais. As espécies albinas são muito dóceis e permitem a aproximação de humanos. Essa aparição entra para a lista de registros recentes do animal, que também foi visto no Pantanal Sul-Mato Grossense no mês passado, em captura de imagens feitas pelos biólogos Bruno Sartori e Giovana Leite. As imagens mostram momentos em que um animal filhote está com a mãe e outro adulto caminha pela pastagem. Então, vamos lá.